O Tela 1 começa hoje a receber os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. E o nosso primeiro candidato é professor há mais de 30 anos, é o vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares e nunca ocupou um cargo eletivo. Bom, eu recebo aqui Adhemar Pereira, que é o pré-candidato do PROS. Bem-vindo, Adhemar. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Bom, Adhemar, por que você colocou o seu nome à disposição do partido para ser pré-candidato à Prefeitura? Bem, primeiro porque eu fui convidado pelo PROS, né, para sair, para ser candidato, porque eles acharam que era um momento oportuno para uma pessoa fora da política ser candidato e disso e tal. Eu aceitei para fazer o debate da cidade. Eu acho que a gente tem muitos, todos os assuntos da cidade, acho que precisam ser melhor debatidos, melhor enfocados. Eu tenho uma experiência de gestão, acho que a gente tem soluções melhores do que a gente tem hoje pela cidade. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para fazer isso. Bom, hoje o PROS possui apenas um vereador, o Tico Cusma, e ele é um partido que surgiu em 2010 e começou aqui como Tico Cusma, em Curitiba, em 2013. Como que o senhor acha que vai ser um partido novo brigar aí na disputa eleitoral com os partidos já clássicos? Eu acho que essa é a parte divertida do negócio, né, é a gente enfrentar os grandes políticos e as pessoas que têm o nome de família na política do Paraná, na política da cidade, né. A gente observa, assim, que está muito, parece o direito hereditário lá do século XIX, né. É uma discussão muito assim, é o filho, o neto, o filho do prefeito, o cara já foi prefeito. Então, eu acho que vai ser interessante fazer esse debate, né. Essas pessoas tiveram já a oportunidade de fazer uma cidade melhor, de termos coisas melhores. E até agora ainda não demonstraram que podem. Então, eu acho que vai ser interessante esse debate. Uma das maiores bandeiras do seu partido é a diminuição de impostos. Como que o senhor pretende fazer isso caso a eleição se confirme, a eleição do partido para a eleição à prefeitura e o senhor chegue a ocupar a prefeitura de Curitiba? É, e primeiro, hoje eu sou pré-candidato, mas isso é para valer. Ou seja, nós temos uma convenção já marcada para o dia 23 de julho, né, e está tudo resolvido. Eu serei o candidato do partido a prefeito de Curitiba, né. A segunda questão, desculpa, eu perdi, eu fui explicar um aí. Bom, então, eu quero saber da diminuição dos impostos, que é uma das bandeiras do seu partido. Da diminuição dos impostos. A segunda questão, o foco da discussão que se tem hoje, não sou eu que faço essa discussão só, é a ineficiência do gasto público, né. A Curitiba, ela tem um orçamento de 8 bilhões e meio quase, 8 bilhões, 300 milhões, né. E a gente tem poucas coisas que funcionam bem, ou seja, esse dinheiro não é roubado, não é, não tem problema de, eu não acredito que tenha, assim. É gasto, realmente, 8 bilhões e meio por ano, né. Mas qual é a eficiência disso? Então, eu poderia aqui falar vários exemplos de ineficiência, né, do gasto. Ou seja, o dinheiro é gasto, mas não fica nada, né. Mas eu diria pra você que dá pra gente pensar assim, você deve conhecer pessoas que ganham 3 mil reais por mês, né. E não tem nada, tem débito no cartão, deve, e você deve conhecer pessoas que ganham 3 mil por mês, tem caro, tem casa, né. Qual que é a diferença? É a eficiência no gasto, ou seja, o cara investe, o gasto do dinheiro de maneira eficiente, né. No caso da prefeitura, só pra gente ter uma noção, né, tô falando com vocês que são muito jovens, eu falo isso desse jeito sempre. Quanto é um bilhão? A gente fala assim, as pessoas ficam exatamente assim, né, quanto é um bilhão? E daí, porque é difícil de você imaginar um bilhão de reais, né. Então, vamos fazer um exercício de matemática. Vamos pegar um bilhão e vamos comprar automóveis. Nós vamos comprar um automóvel de 50 mil reais, novo. É um bom carro, concorda? Nós compramos 20 mil carros. É ainda muito carro, né. Quantos carros de automóveis cabem no pátio da Universidade Positivo? Mais, muito menos de 20 mil. Ou seja, é muita coisa pra gente imaginar. Agora, vamos fazer mais um exercício. Vamos enfileirar os 20 mil carros das 100 quilômetros de automóveis novos, daqui até Florianópolis, até Joinville. Então, aí já dá pra ter uma noção de quanto é um bilhão. É uma fila de automóveis novos, sem placa, até Joinville, daqui de Curitiba, Joinville. 8 bilhões é 800 quilômetros. Dá pra ir até o Rio de Janeiro. E 30 bilhões, que é o orçamento da prefeitura em quatro anos de mandato de um prefeito, ou do prefeito atual, dá pra ir daqui a Fortaleza, no Ceará. Aí a gente tem noção de quanto dinheiro se gasta na cidade. E qual é a eficiência disso? O que ficou pra cidade nos últimos quatro anos, de produtivo e de benfiturias, ou de qualidade das coisas. Então, acho que esse é o debate. O senhor nunca ocupou um cargo eletivo antes. Como que o senhor espera que seja essa briga eleitoral, sem ter nunca estado em um cargo legislativo, ou nenhum cargo executivo, sendo que os possíveis candidatos, os que são pré-candidatos hoje, são deputados, estaduais e federais, vereadores. Como que o senhor acha que vai ser essa disputa, sendo que o senhor nunca teve um cargo... Veja, eu acho que eu tenho que aprender muita coisa, na verdade, na questão da política. Mas quem tem que explicar as coisas são eles, não eu. Eu tenho que perguntar e tenho que apresentar soluções pra cidade. É isso que eu vou fazer. Eu não tô disputando com o A ou com o B ou com o nome do fulano. Eu não tô disputando o meu projeto de cidade, das soluções pra cidade, com o projeto deles. Com uma diferença. O deles eles já tiveram a oportunidade de aplicar e ainda não mostraram que funciona. Eu vou falar coisas que eles não fizeram. Que, na verdade, a ineficiência do gasto não fui eu que fiz. Nas minhas coisas, nos negócios, nos meus negócios, eu tenho relativa eficiência, tanto que eu tô aí há 30 anos já, tem minhas empresas, tem minhas coisas, e tá mais ou menos em ordem. Eu acho que a discussão é bem interessante. Como eu disse pra você, a gente tem que fazer a discussão das soluções que a cidade precisa ter pra voltar a Curitiba a se tornar de novo uma referência. A Curitiba foi modelo, ela é ainda considerada uma cidade limpa, moderna e tal. Porque a imagem que ficou é essa. Mas nós moramos aqui e sabemos que não é mais assim. Nós sabemos como é que o lixo nosso é tratado, nós sabemos como é que o transporte público nosso é tratado, como a saúde pública nossa é tratada, como a cidade verde que nós já tivemos, ela não é mais. Por mais que tem parque, tem isso, tem aquilo, mas a nossa cidade é muito verde, porque tem bastante mato, não é mais a cidade, é das árvores, que ela sempre foi. Então eu acho que esse é o debate. Você falou aí de que Curitiba não é mais o modelo que era antes. Quais são os principais problemas da cidade que o senhor vê? O principal problema que tem em Curitiba é a gestão, eficiência na gestão. Então a gente tem hoje uma infraestrutura da cidade bastante boa. Você pega a cidade de Curitiba, ela tem 1,8 milhões de habitantes, 10 administrações regionais. Então tem 10 estruturas de prefeituras regionais, mas não tem nenhuma autonomia para cada uma dessas estruturas, por exemplo. Você pega na área de saúde, nós temos 110 unidades de saúde, 8 ou 9 URPAs. E temos 10 grandes hospitais de referência, privados e filantrópicos. Ou seja, Curitiba tem uma infraestrutura muito boa, mas por que ela falta então? Falta prestar um bom serviço. E o serviço não é prestado pela infraestrutura, ele é prestado pelas pessoas que prestam serviço. E precisa fazer gestão de pessoas para fazer isso. Você pega no transporte público, por exemplo. Nós temos em Curitiba, as empresas que prestam serviço aqui, são as mesmas empresas que prestavam serviço há 30 anos. Elas já prestaram um bom serviço. Por que agora pararam de prestar? Será que é a incompetência das empresas, ou é a incompetência do Estado, do município, ingerir esse sistema? Entende? Então, se você olhar em todos os problemas, em todos os setores da nossa cidade, nós temos bastantes problemas. Você pega na questão da burocracia, para você construir um prédio em Curitiba, um imóvel, é muito difícil. É um processo muito longo, demorado, burocrático. Então, nós temos problemas, o principal dele é eficiência na gestão, eficiência no gasto público. E isso irradia para todos os serviços que a cidade tem que prestar para a sociedade, e que daí os serviços são ruins, de qualidade duvidosa, as pessoas se sentem desprestigiadas, desrespeitadas. Agora a gente vai abrir perguntas aqui para os nossos participantes. Boa tarde, Adhemar. Boa tarde. Eu sou Ana Beatriz, da Rede Teia. O senhor é o vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Eu queria saber qual a experiência que o senhor teve lá, que pretende levar para a Prefeitura de Curitiba. Bom, eu... Desculpe o seu nome. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Viu, Ana? Veja, a experiência que eu tive na política sindical, eu fui presidente aqui do Paraná, do Sindicato das Escolas Particulares, e hoje sou vice-presidente licenciado, por conta da campanha da Federação Nacional. Ela é uma experiência política, basicamente, e que dá as condições para que eu possa fazer a política correta, a política que é o que tem que se fazer na vida pública, né? A política de defender os interesses da sociedade. Como... Eu acho que essa é a principal experiência que eu vou ter. como educador, que eu acho que é onde eu milito há muitos anos, eu tenho uma visão da sociedade, uma visão das pessoas, das cidades, que a gente precisa... A cidade tem que ser um agente de mudança, uma agente... Ela tem que ser um indutor de mudança, de comportamento. A cidade deve fazer isso. Isso não é uma coisa que eu penso, é uma coisa que acontece no mundo todo. Você vai nas cidades grandes do mundo, em Paris, em Londres, em Nova Iorque, você vê isso. A sociedade induz as pessoas a se comportarem, né? E aqui no Brasil a gente tem bons exemplos, né? Por exemplo, você pega aqui em Santa Catarina, Itapema, uma cidade na praia de Itapema, ali perto de Camboriú, né? A maioria das pessoas que vão para a praia lá são pessoas de Curitiba. Os carros de lá são muito de Curitiba. E lá tem faixa de pedestre e os curitibanos lá respeitam a faixa. Aqui não, né? O que é a indução do comportamento? É isso lá. A sociedade induz o comportamento do motorista. Aqui não. Aqui não dá nada se você não respeitar a faixa. Então o curitibano, quando sai daqui, vai para lá, ele respeita a faixa aqui, ele passa por cima do pedestre. Então é nesse sentido que eu acho que o mundo da educação me traz uma experiência para tratar as coisas, os problemas da cidade do ponto de vista do aprendizado, do ponto de vista do desenvolvimento humano. Eu acho que esse é o papel da cidade. Então, você falou da importância da educação, do mundo da educação. E como que você avalia a educação municipal aqui de Curitiba? Paz, nós temos dois mundos na educação de Curitiba. Três, talvez. Mas do ponto de vista da educação. A imagem para fora de Curitiba, da educação, a Curitiba terceira tem cinco escolas, entre as 15 no IDEB. Tem uma propaganda oficial que mostra que a Curitiba não está tão ruim na educação. Mas é porque você faz uma comparação de coisas ruins. E aí você tem uma educação menos ruim. Mas Curitiba tem hoje quase metade dos alunos que terminam o quinto ano na escola pública porque não sabe ler um texto de dez linhas e dizer o que leu. É o analfabeto funcional, quase a metade, 45%. Que é um pouco parecido com a média do Brasil. Então, o que nós temos em algumas escolas são ilhas de excelência. Não é uma qualidade de educação de verdade. Porque a escola não consegue ensinar a ler e escrever as crianças até os dez anos. Na maioria dos casos. E tem uma infraestrutura boa. Tem muitas escolas, tem bons prédios, tem ótimos professores. Aí você pega um outro problema da educação que é o problema da vaga na creche. Você deve ter ouvido. Todo ano se fala. O Ministério Público está fazendo uma pressão importante sobre a prefeitura. Porque não tem nove, dez mil crianças fora das creches. E nós temos uma solução que na minha opinião é relativamente simples. Em Curitiba hoje tem uma instituição chamada creche comunitária. Ela já atende nove mil crianças hoje num convênio com a prefeitura. São instituições privadas. E elas têm condições de atender mais nove mil. E a prefeitura está discutindo fazer mais creche. Mesmo considerando que daqui a dez ou quinze anos a taxa de natalidade vai ser diferente e talvez as creches não sejam mais tão necessárias. Mas vai se construir prédio para durar 30, 40 anos. Sendo que podia resolver através de parcerias, através de investimento no serviço e não na infraestrutura. Que é a eficiência do gasto que eu falo. Você poderia atender rapidamente essas crianças. Então eu vejo a educação, de novo, gastando muito dinheiro. Você faz de novo nas contas. O aluno da escola municipal de Curitiba custa 900 reais por mês para a cidade. É mais do que a média das escolas particulares. Mas veja que eu falei custo, eu não falei receita. Na escola particular você paga lá 800 reais de mensalidade e é receita da escola. A escola paga imposto, paga IPTU. Tem gestão, tem diretor, tem um monte de coisa. E tem lucro ainda. E a escola de Curitiba custa 900. Ali não tem lucro, ali não tem imposto. Entendeu? É custo. Então é muito caro. Poderia, deveria ser escola modelo, não 4 ou 5 escolas. As 170 da rede. O senhor vê uma diferença muito grande entre a educação particular e a educação pública? Se eu vejo? Não, eu não vejo. Eu tenho certeza disso. Mas a sociedade vê. As escolas particulares, hoje as boas, as escolas de Curitiba, tem fila de alunos querendo entrar no primeiro ano. Isso é sinônimo do que as pessoas não acreditam. E na escola pública tem vaga. Então é sinônimo que as pessoas preferem pagar porque tem uma certa garantia de que as crianças vão aprender. Então a qualidade é duvidosa. E ela não é. Esse é o número que eu falei. As pessoas têm essa consciência que quase a metade não aprende a ler. Por diversas razões, né? Mas uma delas é porque não ensina mesmo. Quando eu estava pesquisando, uma coisa me chamou a atenção. O seu partido propôs uma chapa pura para essa campanha de municipal. O que seria uma chapa pura e como vocês pretendem fazer isso? Não, é a chapa pura porque a gente já sabia que a Dianemos tem muita dificuldade em coligar. Fazer coligações. Porque coligação na política ela requer um pouco de apoio, de poder econômico, um pouco de... Para você financiar a campanha, por exemplo, de outros vereadores. Tem que ter um pouco isso, né? Então a gente já previa fazer essas dificuldades, né? Evidentemente que a gente ainda tem alguma conversa, talvez ainda tenha mais um partido que venha fazer parte. Mas o puro no sentido é que a gente quer eleger gente nova. O partido quer eleger gente nova. Então o único vereador do partido é o Tico Kuzma, né? Que já tem dois ou três mandatos, né? E os outros todos são pessoas que nunca ocuparam ou que já tiveram uma ou outra experiência como candidato, mas são gente nova na política. ou como eu que estou estreando assim. Então a ideia de ser pura no sentido de gente que não está viciada na política. Seria mais nesse sentido, entende? Hoje a governabilidade é importantíssima, principalmente pela grande quantidade de partidos que nós temos. O senhor acha que não ser coligado com outros partidos ou ter uma coligação pequena pode dificultar um eventual mandato na prefeitura? Não, eu acredito que não. Eu acredito que, claro, que o prefeito que se eleger, independente das coligações que ele tenha, ele precisa fazer política. A Câmara de Vereadores é determinante na gestão da cidade pelo papel que ela tem de fiscalização, com o papel que ela tem que tem que fiscalizar mesmo. Mas para aprovar projetos importantes, você precisa fazer política com a Câmara, você dialogar com eles. à medida que você tenha projetos e propostas factíveis e que vão em um encontro com a população, a Câmara de Vereadores, independente do partido que esteja, não deve fazer uma oposição contra a cidade, vai fazer uma oposição contra coisas que não vão a favor da cidade. Então, eu não acho que seja difícil isso. Vamos fazer mais uma pergunta, então? Boa tarde, professora Demar. Eu sou Vitória, da Rádio Eteia. Professor, o modal de transporte coletivo de Curitiba hoje parece extremamente saturado, há um grande descontentamento por parte da população. Qual é a proposta do senhor para melhorar o atual modal de transporte ou há uma proposta de mudança inovadora? O metrô seria a solução? Olha, Vitória, o metrô não seria a solução, na minha opinião. Eu acho que o modal de Curitiba é bom. O problema está e ele é bom no sentido técnico. Tanto que é copiado em 200 capitais do mundo. O problema do nosso negócio é assim, quem está insatisfeito com o sistema de transporte de Curitiba é o usuário só. A prefeitura não está insatisfeita e o prestador de serviço também não está muito. Ele está agora um pouco porque tem a questão da tarifa técnica e está perdendo, saiu na imprensa, acho que antes de ontem, perdeu 800 mil usuários por mês. Os 800 mil de tarifa que está sendo deixado de pagar. Mas isso é por insatisfação do usuário. Por que é insatisfação do usuário? Porque o usuário, eu publiquei até um videozinho na internet falando disso. Hoje, quem paga o sistema de transporte coletivo da cidade, quem paga o custo do sistema, é o usuário. O cara que paga a tarifa. e ele paga e só pode usar duas passagens por dia. Para ele se movimentar na cidade, ele precisa viajar pela cidade. Ele pega um ônibus no SIC, vai no Pierinho, daí pega um outro que vai no Ciaone, ele gasta em média o duplo do tempo necessário do que se ele pudesse fazer a integração onde ele quisesse, ele gastaria metade do tempo. Então, não faz sentido. O cara que paga o sistema, ele só pode usar duas passagens. Isso seria muito natural no mundo todo, é assim. O cara que é usuário do sistema, ele tem um cartão por mês. Ele que use quantas vezes ele quiser, ele já paga o sistema. No mundo todo é assim. O cara que é usuário. É como você comprar um carro, você compra um carro para você, mas você só pode usar o carro para ir para o serviço e voltar para casa. Você não pode usar o carro para ir no mercado. O cara que compra o transporte coletivo, ele deve ser usuário frequente e ele optou ou necessita disso. Então, hoje, o nosso sistema de transporte ele tem uma malha boa, ele tem bastante ônibus, mas ele tem hoje uma ineficiência na prestação do serviço se pensar no usuário. Porque a prefeitura, a URBIS fica com 4% da tarifa. O custo do sistema é 800 milhões. 4%? 4 vezes 8, 32. 32 milhões fica para a URBIS por ano. A prefeitura fica com 2%, que é 2% de ESL. e a empresa fica com 6%, que é o lucro dela. Está todo mundo bem. O que precisa fazer? Nós precisamos discutir essa questão. Primeiro, prestar um serviço para o usuário, aí você vai ter um pouco mais de eficiência no sistema. Repensar essa questão. A ideia dos terminais de integração ela é boa. Era boa quando Curitiba tinha 700 mil habitantes. Hoje, ela não é boa. porque você concentra as pessoas de um cercado no outro, sendo que as pessoas não precisariam estar lá. Elas poderiam fazer, inclusive, usar o ônibus no conta fluxo, porque ela vai se movimentar de maneira diferente se ela puder pegar o ônibus diferente. Entende? E isso, claro, você muda primeiro o jeito que o usuário faz e depois você vai ter que repensar o sistema. Vai ter que olhar para o ônibus. Vai congestionar aqui, vai faltar ônibus ali. Precisa ser feita uma gestão eficiente do sistema. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer no sistema de transporte urbano para Curitiba é isso, que não é muito difícil. Precisa dar uma combinadinha com os russos, a prefeitura e o prestador de serviço. Agora, você resolve um pouco o problema do usuário. Depois, precisa fazer uma gestão do sistema. E ainda tem a questão da integração metropolitana, que é um absurdo o que foi feito de desintegrar o sistema. Tem aquela discussão se é financeira ou se não é financeira. Isso no mundo inteiro não tem mais isso. Paris, Nova York, Londres, Berlim, tem várias cidades na metropolitana. E as pessoas continuam, elas pagam uma tarifa diferente para usar o sistema e usa quantas vezes quer. Você tem uma área lá que você usa, paga um valor. Se você usar uma área maior, você pode usar. Se você compra na maior, você pode usar o dia todo. Quem vai fazer turismo ou aqui mesmo, você vai fazer turismo, você pode comprar uma passagem para ficar sete dias em Curitiba. Você pode usar todo o meio de transporte e público todos os dias, quantas vezes você quiser. Isso é eficiência do sistema. É usar o recurso com eficiência. Vou continuar aqui. Eu fiquei prestando atenção ali. Ontem, em uma matéria da Gazeta do Povo, os jornalistas Rafael Marchiori e Fabiane Ziola Menezes publicaram uma matéria na qual o prefeito da cidade diz que o Uber não é prioridade no meio de transporte e que nós temos a melhor frota de táxi do Brasil. O senhor concorda com esse posicionamento e qual o seu posicionamento sobre a legalização do Uber na capital? Eu acho que você contra o Uber, você contra o automóvel autônomo daqui a 10 anos. Você precisa incorporar tecnologia, a tecnologia veio para ficar. Então, assim, o problema do taxista não está no Uber, do taxista, e o do usuário que usa o transporte do táxi não está no Uber. Está na forma como a prefeitura gere o sistema. Nós temos um modelo no Brasil que é um modelo que eu chamo que é você prende todo mundo, quem provar que é honesto você solta. No mundo inteiro não é assim. Você solta todo mundo, quem provar que é desonesto você prende. Aqui em Curitiba é exatamente assim. A cidade quer controlar todo mundo o tempo todo. Isso é muito difícil, é ineficiente. Então, no caso do táxi, eu acho assim, o problema do taxista é com a Urbis, não é com o Uber. O taxista paga R$ 1.500 ou R$ 1.800 de taxa para poder operar porque é o imposto que ele paga. Ele é altamente fiscalizado pela Urbis com multa, com não sei o que, que na minha visão está errado. O taxista não deveria se queixar do Uber, deveria se queixar da Urbis, da prefeitura. E acho que o Uber é um avanço. Dentro dessa questão da mobilidade, por exemplo, se eu for prefeito, eu vou criar um aplicativo, vou achar um aplicativo de carona solidária, ou troca de caronas, por exemplo, para ajudar na mobilidade. Por exemplo, a pessoa vai do sítio do corpo comprido para o centro, duas pessoas, nós vamos na mesma região. Um dia eu vou comer o carro, um dia sai com o seu. Nós tiramos um carro da rua e vamos no mesmo lugar, na mesma região, para não combinar isso. nós temos que fazer um sistema de van executiva para as pessoas deixarem o carro em casa, aquelas pessoas que só vão para o serviço e voltam para casa. Nós temos que ter isso. Já que o senhor está falando então dos meios de transporte, o metrô foi proposto nas duas últimas campanhas, fortemente, e outros modais de transporte também, como o VLT, chegou a ser lançado ainda na gestão anterior a essa prefeitura, uma edital do metrô. O metrô, a princípio, era previsto para a Copa de 2014, depois foi jogado para a Copa, não, para os anos de 2020 e o edital foi cancelado, depois foi relançado, cancelado de novo e agora não tem data para um novo edital. O que o senhor pensa do metrô ou de um VLT e um veículo alternativo? Eu acho que precisa pensar num projeto de transporte de massa e não é o metrô, na minha opinião, para você fazer a integração da cidade de Curitiba com a metropolitana. Então, teria que pensar nisso, para ligar esses eixos com um veículo, um transporte com maior capacidade e que possa fazer essa integração mais barato do ponto de vista do usuário, que seja um custo mais barato da operação dele. Eu acho que o metrô está fora de moda. O metrô seria muito interessante se ele tivesse feito um projeto na década de 80 para Curitiba, como foi feito nas cidades grandes do Brasil, que já tem um pouco de metrô. do jeito que nós, como você falou da Copa, várias obras da Copa eram para a Copa, por exemplo, aquela trincheira que tem ali em São José que vai para o aeroporto. Para fazer uma trincheira daquela que demoraria num país mais ou menos desenvolvido, demoraria ali alguma coisa como uns 20 dias, nós estamos há 3 anos fazendo uma trincheira e não conseguimos terminar. Você imagina se nós começássemos o metrô há 3 anos atrás, para ligar a SIC, o centro da cidade, quantos buracos estavam prontos enquanto a terra estava espalhada e a gente não tinha saído dos buracos. Porque nós somos a gestão pública e a eficiência nossa em obras é muito ruim. E acho que o metrô está fora de moda. Daqui a 10 anos, como eu disse, nós vamos ter carro autônomo. E ele é uma possibilidade boa para a mobilidade. Você não teria que ter mais automóveis, você teria que ter um sistema de transporte. Mas não acredito no metrô mais para uma cidade como Curitiba. Acho que Curitiba tem uma malha boa e se a gente usar eficientemente, a gente pode voltar a ser uma referência. O problema da mobilidade não é um problema curitibano, é um problema da cidade, do mundo todo. É uma discussão que se faz com muita... O problema de mobilidade tem em Paris, que tem um dos melhores sistemas de transporte do mundo. Tem o problema de mobilidade, tem o problema de rush, que é um problema humano, um problema da cidade. Agora, Curitiba tem condições de administrar isso por mais um tempo, com eficiência, com inteligência. e se o senhor fosse eleito, chegar à candidatura e for eleito, quais são as primeiras medidas que o senhor pretende tomar para a capital? Rapaz, as perguntas são difíceis, né? Na verdade, eu vou fazer o processo de gestão, de levar eficiência de gestão. A primeira coisa é profissionalizar a gestão das administrações regionais, ou seja, pegar a cidade de Curitiba e pensar ela como se ela fosse 10 cidades. Cada administração regional com um gestor eficiente, competente e levar para as administrações regionais a maioria dos serviços de verdade, que ele pudesse ser tomado a decisão lá. Então, essas seriam as primeiras coisas que eu faria para já descentralizar e já dar condições para resolver esses problemas mais básicos da sociedade, sabe? A pessoa poder ir na prefeitura, no caso da administração regional, e rapidamente ser atendida, rapidamente ter uma solução para o seu problema, sabe? Sem ter que mandar um protocolo, esperar seis meses, entende? A primeira coisa eu faria isso, eu pensaria a questão da gestão das 10 regionais, como é que seria feito. Então, nós temos cinco minutos para terminar a entrevista. Eu quero que o senhor dedique um tempo para dizer por que o senhor é o melhor candidato a uma eventual candidatura à prefeitura. Olha, eu não sei se eu sou o melhor candidato, eu acho que eu estou preparado para ser o melhor candidato, quem tem que saber acho que é as pessoas que vão eleger, é como falar do prefeito atual, quem tem que saber, quem tem que avaliar e julgar é o eleitor, eu acho que eu sou preparado para enfrentar essa discussão porque eu trabalho hoje, eu trabalho há mais de 20 anos com serviço, então, eu trabalho com administração de escola, administração de centro de eventos, de buffet, e serviço tem umas peculiaridades que eu acho que eu tenho essa experiência, eu tenho uma formação de gestão de pessoas e tal, e a experiência disso. A cidade não é nada mais do que isso, um grande prestador de serviço, a cidade ela é serviço o tempo todo, uma parte dos serviços são prestados pela cidade e uma grande parte dos serviços são prestados pelas empresas que estão na cidade, e eu acho que eu estou bem preparado para entender isso e fazer com que isso aconteça com eficiência, com serviço de qualidade de tantos públicos que a cidade presta como educação, como segurança, como a questão do lixo, como o transporte urbano, que são os serviços públicos, por essência, como os serviços que a sociedade presta, as empresas prestam para os moradores da cidade. Eu acho que a relação, como eu disse, a cidade deve ser um indutor de comportamento e acho que eu tenho essa experiência e posso contribuir muito para fazer a cidade de Curitiba se tornar novamente referência em algumas questões que ela já foi. Por exemplo, na questão do lixo, Curitiba foi com o projeto lixo que não é lixo, mas mudou o conceito. O lixo que não é lixo era na década de 80. Hoje tem lixo como matéria-prima, você tem uma visão de lixo para gerar energia, para gerar... Não é bem lixo mais, não se enterra mais lixo, não se põe em aterro sanitário. Curitiba continua fazendo isso. Você voltar a ter, por exemplo, Curitiba tem uma característica na área de saúde, a gente tem condições de ser vanguarda na questão de pesquisa genética, porque temos aqui expertise para isso. Então, eu acho que eu tenho essa... Eu entendo que eu tenho as condições de fazer uma união das forças da cidade para que Curitiba volte a ser referência como uma cidade ecológica, uma cidade de serviço que já foi uma vez. Então, o senhor tem um minuto para se apresentar ao eleitor curitibano como pré-candidato. Bom, eu... Falar da gente é difícil, mas eu posso falar rapidamente o seguinte, eu sou filho de agricultores, vim para Curitiba faz 30 anos, nasci no Rio Grande do Sul. Tenho dois filhos, duas netas, um casal de filhos, duas netinhas, e as duas netas talvez seja a maior a resposta por que você se mete nessas coisas. Por elas, a gente chega nos 50 e poucos anos e a gente tem algumas coisas que a gente gostaria de fazer não pela gente, mas pelas pessoas que são importantes para a gente. Então, acho que essa é uma das questões. Eu tenho 54 anos, vou fazer 55, acho que ainda tem uns 15 anos para trabalhar bastante e acho que é um desafio muito legal se a gente puder contribuir com a cidade. Muito obrigado pela presença, Demar. Nós recebemos a Demar Pereira, que é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba pelo PROS. A nossa entrevista fica por aqui e o próximo candidato que nós receberemos é o deputado estadual Requião Filho. Então, até o próximo Tela 1. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma